Música Senhores conselheiros e conselheiras, bom dia. Estamos dando início à realização do conselho de hoje. Não temos ainda quórum para deliberação, de modo que eu vou conceder a tolerância regimental e vamos esperar que o quórum seja constituído. Muito obrigado. Senhoras e senhores conselheiras, mais uma vez, bom dia. Decorrido o prazo regimental, não temos quórum para a realização da reunião. Temos apenas 17 conselheiros presentes, razão pela qual eu encerro a reunião de hoje, agradecendo a presença daqueles que vieram. Muito obrigado. Música 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 Música